Eita menino, que hoje tu não disse que ele tava dando atenção a tu, tu não disse que não ia dormir na tua casa, eita fizeram as pazes, mas ele vai dormir na tua casa ainda, viu Vitor, teu lençol, vai, e sua mãe vai fazer leite pra ele ainda de noite, olha tu não vai não Lucas, vou, vou né, eu vou então, o que, o que Vitor, volta cá, Vitor, ele vai dormir na sua casa, com o seu lençol, não, ele vai dormir com o teu lençol, não, ele vai dormir com o teu lençol, não, não chega não, eu tô achando que tem uma coisa estranha aqui, eu tô estranha nessa proximidade de vocês, viu, eu tô estranha, mas porque tu tá tão próxima dele, tá começando a sentir borboletas na barriga, alguma coisa assim do tipo, porque desde a hora que ele chegou, tu é no pé dele, ó, tá parecendo um carrapato, ela tem que, tá sem, ó, gente, vocês sabem como é que a Rona é poletada nos vídeos, olha como é que ela tá sem jeito, ó, mulher, é verdade? Isso, mano Gente, quando eu falo, quando eu falo que tá tendo, ó, Lohane, não deu uma dissonça não Mulher, vamos, vamos ali conversar, deixa a vista até que eu quero conversar com tu, vamos bem, ó Tu acha, tu acha, tu acha, tu acha bonito? Mas eu morrendo Tu acha? Mas eu morrendo Mulher, eu tô achando que a senhora tá gostando dela Tu tá gostando dela, não Tu não tava dizendo que eu tô sentindo borboletas na minha barriga, eu não tô acreditando, não, ó Ah, mentira da porra Você não tem também pra tá namorando, não, fofinho Ah, mentira da porra Não, não deu uma dissonça não, você tava assim atrás dele Mentira da bexiga Tu viu, né? Por quê? Eu tô achando que ela tá... Vem aqui pra conversar Deixa eu conversar com ela aqui É o seguinte Que história é essa que tu tá namorando com Lohane? Eu? Chayda Oxe Eu fiquei sabendo Não, eu vi vocês conversando desde a hora que chegou, vocês tão muito próximos, ó É pegado na mão, é bem pertinho, dando bicicleta junto Isso aí é mentira, viu? É, não Mentira isso Olha, chamando já, ó Hum, eita, eu tô achando estranho esses negócios, esses B.O.A.I Eita, meu Deus Eita Ele não tem braço não, mulher Lohane, tu não sabe nem conquistar um menino, mas deve estar conquistando, mostrando os músculos Nossa, e o outro aqui é fazendo academia, ó Gente, ela foi levar um copo de água pra Luquinhas, eu não diguei mais nada Lohane, olha pra mim, mano Por que tu passou o batom? E por que tu tá toda arrumada, Lohane? Agora tem... Eita, menino E eu ouvi dizer que o Lohane trouxe o copinho de água pra senhoria na mão Hum, agora entrega o copo na mão dela